No último domingo, duas pessoas morreram afogadas em Rio Branco quando tentavam se refrescar do calor. Uma delas é um idoso de 70 anos de idade que foi se banhar no Rio Acre e a outra um adolescente de 14 anos que tomava banho em um açude. Entre as principais causas de afogamento podemos citar a falta de conhecimento a respeito da área, a falta de habilidade de natação, câimbras, buracos, uso de drogas, principalmente bebidas alcoólicas, traumatismos causados por mergulhos em locais rasos, crise convulsiva e doenças cardiovasculares. O Corpo de Bombeiros recomenda cuidados que são básicos para os banhistas, para as pessoas que, principalmente nessa época nossa de verão extremo, onde tem muitas praias nos rios, onde a gente tem uma exposição muito maior das pessoas a banho. São coisas simples, mas que, infelizmente, muitas vezes não são seguidas. Evitar de ingerir bebidas alcoólicas quando você está nos banhos nos rios, principalmente em locais em que não está sob o cuidado de guardiões de piscina ou os próprios guarda-vidas militares. Evitar essa exposição de ir para um lugar, de nadar em locais de correnteza, que você não tem domínio. São coisas básicas que, se seguidas, elas salvam vidas. No caso de crianças na água, é necessário que sempre tenha supervisão de adultos. As crianças, elas são uma preocupação extrema nossa, mas, sobretudo, da família, tem que ser a preocupação da família. Até em situações, por exemplo, em clubes e balneários, que existem guardiões de piscina formados pelo Corpo de Bombeiros, que existem guarda-vidas no local, ainda assim os pais devem cuidar dessas crianças. Porque o trabalho desses profissionais, às vezes, ele é um trabalho sacrificante do ponto de vista que você pode ter 100, 200 pessoas dentro da água. E o guarda-vidas, ele não tem como cuidar 100% e permanentemente de todas essas pessoas. Ao se deparar com uma situação de afogamento, a orientação é acionar o Corpo de Bombeiros através do número 193 e o SAMU através do 192. Se houver profissionais trabalhando no local, seja em balneários, locais controlados, festivais de praia, onde existe a presença do Corpo de Bombeiros, se oriente com os profissionais que estão no local, pergunte até onde você pode ir em determinado rio, açude ou qualquer coisa dessa natureza. Mas caso aconteça alguma coisa que fuja do controle, primeiro de tudo, se tiver esses profissionais no local, acione eles o mais rápido possível. Se não tiver, acione o Corpo de Bombeiros via 193, para que a gente chegue o mais rápido possível e possa dar a resposta adequada.